ae galera quem voltou eu mesmo a higgy acorda pra dançar higgy hoje eu tô aqui fazer uma tag no canal até que eu inventei eu apareci você dela na minha cabeça irmão fazer no canal fotos crudo sobre mim eu nem pensando escrevi aqui ó primeiro faço coisa sobre mim teve uma festa de família e montaram a tenda sabe aquela tenda de tenda pra ter a festa onde fica o jogo de luz e tal aquela tenda assim de plástico tem duas negócios de quatro negócios de ferro ea tenda começou a música eu já tava mamado mano pulei naquilo segurei na tenda e me pendurei lá e comecei a balançar o que a flexão o povo gritando sai daí seu louco vai derrubar festa o primeiro fato sobre mim nessa mesma festa de família comecei a estourar a garrafa de cerveja no muro eu saí escondidinho peguei umas 45 garrafas eu tava mamado sair da festa começar a estourar no muro a garrafa de verba a minha mãe me pegou no fraga e falou meu deus do céu aonde foi que eu errei senhor esse menino tem satanás nos coros foi foi foda a outra foto foi esse é recorde eu acho que todo mundo todo adolescente forte que adora se chamar um bicho meio babaca eu mentia que eu tinha perdido a virgindade eu mentia sempre nas conversas todo mundo estava lá na bolinha de adolescente na roda conversando quem comeu fulano que já deu pra se crana eu eu também já eu já fiz várias coisas e eu perdi a virgindade mentira só perdi a minha vida com a minha mão de resto nunca tive eu falava que lá para a sétima série e tal sétima e oitava série mentir a vida toda fui perder a virgindade no ensino médio quando era criança uma vez eu saí do banheiro assim eu tava tipo muito pálido que tinha tomado um banho quente estava no primeiro falou assim meu está com a casa de doente eu falei sério eu vou fazer uma cena então eu tinha uns sete anos meu pai tava na sala com vários amigos dele aí eu saí falando pai tá passando mal a boca até tremei eu tô passando mal pá caiu no chão fingiu que estava desmaiado que meu pai ficou desesperado pegou tipo os amigos dele então vamos levar o moleque para o hospital e tal não sei o que aí eu comecei a rir aí meu pai me deu aí meu pai me deu um puta chute mano na costela doeu demais aí eu comecei a rir eu me olho pelado todo dia no espelho chego no espelho meu olho pelado sabe como eu tô tá tudo ok faço uma exposição aí ver se tá tudo ok continua o meu dia vou tomar um banho eu já fui viciado em sites com temática adulta fui viciado 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 eu perdi a hora do meu dia sério na adolescência também horas meu dia inteiro às vezes a madrugada à noite vendo várias filmes eu acho que já vi todos os filmes do site eu via tudo tudo meu deus eu perdi minha vida inteira vendo site pornô um tempo atrás estava viciado de novo eu falei meu deus do céu tem que pagar graças a deus consegui vencer esse vício né amor né mole não em eu ia na padaria de bicicleta comprar pão eu esquecia que eu tinha ido de bicicleta e eu voltava sem a bike como que a criança meu deus uma criança vai na padaria com a bicicleta e volta sem a bicicleta a chegava em casa só com a sacola de pão aí minha irmã perguntava cadê a bicicleta eu falava que bicicleta valei meu esqueci a bicicleta queimei panfleto isso ó eu já fui entregador de panfleto eu era muito honesto inclusive já falei isso no meu 50 fatos só que uma vez uma irmã da uma das minhas irmã das 18 irmãs nós foi entregar panfleto junto e ela me corrompeu e falou assim não entregar não nós vamos é queimar esses panfletos eu falei mulher assim você não será salva no dia do juízo final e ela falou mas não disse não vai ficar pagando só desconto por dia nós vai ficar entregando panfleto o dia inteiro esse horror de panfleto mais de 10 mil mulher você vai se bancar com deus viu isso na hora que você tiver no juízo final você se defender sozinho eu lhe arrasto para o posto de satanás comigo menina vai me queimar e nós vamos lá para trás do lote da minha casa tacamos fogo mais de dois mil prafletos mais de dois ou dez não lembro tacamos fogo em tudo isso me atormentou não dormia mais com a cabeça leve dormia com a consciência pesada ah meu na adolescência eu fiz muita merda não escuta essa que é boa com 15 anos eu dei meu primeiro porre enchi a cara e foi na festa de uns amigos da minha irmã de uma das minhas 18 irmãs ó se liga só eu vomitei arretuza e eu escorreguei meu próprio vômito eu escorreguei meu próprio meu deus meu mundo meu deus isso é meu mundo meu pai esse fato é recente no meu orgulho um pouco um dia dessa acordei tava me se ó acordei tava me sentindo o que gostoso tava me sentindo maguinho sequinho gostoso falei vou na balança fui lá na balança coloquei a balança no banheiro subi em cima da balança uau 63 quilos tava pelado tirei a foto da balança postei no instagram passou 10 minutos tinha não sei quantos mil comentários um monte de gente me chamando no direct falando fernando apaga essa foto dá pra ver você pelado inteiro no reflexo da balança dava pra me ver inteiramente pelado tudo tudo clarearam a foto que tipo ela tava eu não tinha visto aí na hora que clarearam a foto eu pelado em cima da balança inteiro todos os membros todas as partes do meu corpo no instagram pra todo mundo ver pra todo mundo ver eu sou o mestre de fazer bosta apaguei né a foto lá pra terceira série tava no final da aula já e eu tava muita dor de barriga muita dor de barriga e eu era uma criança muito tímida tinha muita vergonha de pedir para ir no banheiro eu falei mano nunca ou aí eu caguei também pé aí as crianças começou a falar assim nossa que cheiro estranho cheiro estranho eu e pé cagado o que eu fiz com vergonha sentei esparramou aí eu fui embora pra casa aquela cena meus familiares descobriram tipo sabe quando você fica a infância toda sendo ameaçado tipo vou contar se você não fizer isso eu vou contar minha infância foi uma ameaça do cocô acabei contando os meus podres na internet se você gostou desse vídeo dá um like um compartilhe esse vídeo manda os amigos agora sua vez em te desafio contar pelo menos um fato escroto sobre você aqui nos comentários comente aqui embaixo se você já tomou porra se você mentiu para os seus amigos sobre a sua vida idade sobre o seu primeiro beijo se você era um adolescente tão tosco e idiota como eu e até o próximo vídeo uau valeu